Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a atividade de quinta-feira, começando pela rotina e pelos dias da semana. Vamos cantar a musiquinha? Sete dias a semana tem, quando um acaba logo o outro vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje é quinta-feira, né? Muito bem! Vamos agora falar as letrinhas do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos falar as cinco vogais que a gente tem no alfabeto. A de abelha, E de elefante, I de índio, O de ovelha e U de urso. Vamos aprender a escrita do nome dos amigos? Observem bem, tá? Benjamim, Bernardo, Davi Guilherme, Davi Luiz, Giovana, Helena, José Antônio, José Miguel, Pedro Iude, Maria Clara, Marina, Matheus, Estela e a tia Natália. Observem bem a letra inicial do nome de todo mundo. Agora vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Agora, lá na nossa apostila, na página 100, está escrito assim. Você conhece a língua usada pelas pessoas que não escutam? Elas se chamam libras. Essa língua de sinais se chama libras. Observe como os números são representados na língua dos sinais. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora, vamos escrever os numerais? Vocês escrevam aí do zero ao nove, tá bom? Aí na linha, ó, de lápis grafite. A tia Natália colocou de vermelho pra vocês copiarem, tá bom? Agora, vamos assistir o vídeo que fala sobre as libras. Agora, vamos aprender os números. É importante a gente saber que basta saber do número zero ao nove, porque o restante é só repetir, né? Então, vamos aprender o zero, o número um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito, o nove. E agora, vamos repetir. O dez, a gente faz o um e o zero. Por exemplo, dois mil e dez. Dois, zero, um, zero. E assim por diante. Treine em sua casa, na sua empresa. Adivinhar datas de aniversário, números, endereços, números de telefone. Assim, você vai aprender melhor os números. Bons estudos! Viu? E é muito facinho, né? Depois vocês treinem e me mostrem, tá bom? Vamos pra próxima página. Página 101 da apostila. Falar sobre o que sentimos é sempre muito importante, né? Lembra que a tia falou que é muito importante a gente falar sobre o nosso sentimento? Neste livro, o autor conta a história de diversos sentimentos que podemos ter. Vamos conhecer um trechinho dessa história? Às vezes, dá vontade de ficar de mãos dadas com um amigo. Às vezes, eu fico meio bobo. Esse trechinho é de um livro que a tia Natália vai ler depois pra vocês no ao vivo, tá? E também vai mandar o link pra vocês lerem em casa com a mamãe e com o papai. Essas palavrinhas estáveis é só pra vocês observarem a escrita delas, tá? Embaixo tá escrito assim, ó. Pense em uma palavra e escreva para completar a frase. Assim como na história do livro. Às vezes, eu me sinto e vocês podem escrever aí na linha de lápis grafite um sentimento de vocês. A tia Natália escreveu triste, mas vocês podem escrever o que vocês quiserem, tá bom? Agora, sente-se com a família para brincar com o jogo da memória disponível no seu material. O jogo da memória está lá na página 209 a 215. Por hoje é só, pessoal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.